E aí, pessoal do Japão que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que me perguntam bastante, que é sobre cartão de crédito. Sim, esse é um, na verdade, é um post que eu já fiz lá no meu blog de como que eu ganho 24 mil ienes por ano só usando cartão de crédito, simples assim. E se você é novo por aqui, meu nome é Clarice Miyamoto. Esse canal é tudo sobre o seu dinheiro aqui no Japão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e assista os outros vídeos também que são bem interessantes igual esse. Então vem comigo! Eu tenho uma seguidora, nossa, eu já posso falar que eu tenho uma seguidora, eu tô tão feliz com isso. Mas muitas pessoas, na verdade, me mandam mensagens, né? Uma delas mandou mensagem e falou, nossa, Clarice, eu li o seu post do seu blog sobre o cartão de crédito e tal, mas o meu cartão de crédito, ele vira aquela bola de neve e eu não sei controlar ele. E eu acabo, na verdade, os pontos que eu poderia estar ganhando, eu não tô ganhando nada, enfim. Siga essas quatro dicas que eu vou te falar agora para o seu cartão de crédito não virar uma bola de neve e você conseguir ganhar dinheiro com ele. Dica número um e fundamental para o seu cartão de crédito não virar o seu inimigo. Coloca um limite nele. Hoje em dia, a maioria dos cartões de crédito, na verdade, todos os cartões de crédito, você consegue colocar um limite bem elevado, tá? Porque é mais ou menos de acordo com o seu salário e tal, mas tem como você reduzir esse limite. Coloca, não sei, 100 mil por mês, 200 mil por mês, de acordo com o tanto que você gasta, na verdade, né? Então, colocando esse limite, você não consegue ultrapassar ele, automaticamente você não vai gastar mais do que deve. Segunda dica do cartão de crédito. E os cartões de crédito aqui do Japão, ele tem um negócio que, na verdade, ele nunca poderia existir, que é chamado de ribobarai. Na verdade, você parcela ele num valor fixo. Ah, 30 mil por mês eu consigo pagar. Então, você paga esses 30 mil todos os meses. Numa porcentagem você sabe de quanto? 15%. Então, 15% daquele valor você está jogando fora. Quer dizer, você está dando, assim, ó, de mão beijada pro cartão de crédito. E não faça isso. Quando você faz o cartão de crédito, na verdade, ele já vem com um quadradinho, assim, você quer fazer o ribobarai? E se você não entende muito o japonês, ou vai na onda da pessoa que tá fazendo o cartão de crédito pra você também, você sem querer acaba checando essa parte, e todos os meses vem um valor fixo. Aí você até pensa assim, nossa, que legal esse cartão de crédito, todo mês eu posso gastar bastante, que mesmo assim ele parcela automaticamente pra mim? Não, não, não. Ele está tirando o dinheiro de você. Então, nunca parcele, nunca faça o ribobarai. Terceira dica do cartão de crédito. Escolha um cartão de crédito que tem pontos altos. E quais são esses cartões de crédito? É só você entrar no site que eu sempre recomendo aqui, que é o kakako.com. Você entrando lá, ele já vai ter um ranking dos cartões de créditos, já com as porcentagens. Essa porcentagem de juros, de pontos, é chamada de kangen ditsu. Então, é só você dar uma pesquisadinha rapidinho e ver qual cartão tem as porcentagens mais altas. 1% pra cima, pra mim, eu acho que é o básico do básico, tá? Se o seu cartão que você usa agora é menos de 1%, acho que está na hora de você rever um cartão de crédito aí. Ah, e eu vejo também que muitas pessoas fazem cartão de crédito, por exemplo, no posto de gasolina, porque tinha um atendente lá falando que conseguia fazer um cartão de crédito muito fácil. Ou faz no shopping, né? Porque no shopping tem aquele lugar próprio do cartão de crédito, com um balão que as crianças adoram, né? Aí a pessoa acaba fazendo o cartão de crédito lá, e por fim, esse cartão de crédito, ele não tem uma porcentagem muito boa. E o importante também, não é só a porcentagem ser boa, é o que você consegue fazer com esses pontos. O cartão de crédito que eu uso, eu consigo converter ele em vários cupons. Posso converter ele no cupom do Amazon, eu posso converter ele no cupom do Rakuten, eu posso, lógico, trocar por milhas também, só que quando troca por milhas, a porcentagem dele já não é tão bacana, então eu não costumo fazer isso, mas é bom você ver o que o seu cartão de crédito consegue trocar esses pontos. Se é de acordo com o seu dia a dia, se é legal pra você ou não. Dica 4, pra você conseguir pontos, dinheiro, no cartão de crédito. É, coloque todas as suas contas pra debitar no cartão de crédito. Conta de luz, é, água depende de onde você mora, mas conta de gás, celular, internet, todas essas contas que vêm todos os meses, você bota pra colocar pra debitar no cartão de crédito. Fora, é, bom, coisas que eu acho que é fundamental, é comida, né, gente. Não tô falando de refeição fora de casa, eu tô falando de comida do dia a dia, o pão que você precisa comer todo dia de manhã, é, se você leva bentô, é, é esse tipo de comida, esse tipo de compra feita no supermercado, eu acho bacana pagar no cartão de crédito. Porque é uma coisa fundamental. Igual luz, água, gás, coisa que você precisa pro seu dia a dia. Então, se é uma coisa fundamental, que você precise, e que não são gastos extras, acho bacana você tá pagando tudo no cartão de crédito. Então, colocando um limite no seu cartão de crédito, não parcelando nada, vendo um cartão de crédito com pontuações boas, e pagando todas as contas fundamentais da sua casa no cartão de crédito, se você tiver os mesmos gastos, né, a mesma realidade da nossa casa, no final do ano você vai ter 24 mil de pontos. O cartão que eu uso, ele tem 1% de pontuação. Então, 200 mil vezes 1% é igual a 2 mil ienes. 2 mil ienes multiplicando por 12 meses, ao longo do ano, a gente consegue mais ou menos 24 mil em pontuação. Claro que todos os meses varia o tanto que a gente gasta, né, tem meses que é a mais, tem meses que é a menos, mas é mais ou menos nessa média. Tudo eu já pego antes desses pontos, que o ponto ele tem validade também. Então, antes que essa validade expire, eu pego e já troco ele para os cupons do Amazon. Aí, quando eu preciso comprar alguma coisa online, a maioria das vezes eu compro online, aí eu já uso esse dinheiro que eu ganhei do cartão de crédito. Inclusive, como eu deixo mais ou menos pra acumular no final do ano, ele vira praticamente um presente de Natal. Ah, outra dica também, antes que eu esqueça, se você conseguir fazer um cartão pré-pago e conseguir registrar o seu cartão de crédito nele, você consegue a pontuação do cartão pré-pago e a pontuação do cartão de crédito. Então, você consegue duas vezes essa pontuação. Eu uso o cartão Cash, vou deixar o link aqui na descrição. O cartão Cash, ele tem 2% de pontuação e essa pontuação, ele devolve pra você, ele desconta pra você no próprio cartão. Então, na verdade, você nem precisa ficar trocando pontos. No total, são 3%. Olha só que legal. Espero que você tenha gostado dessas dicas. O cartão de crédito, ele é muito bom. Só que, lógico, se você não souber usar ele direito, ele pode se tornar um inimigo seu. Então, não parcele nada, não gaste a mais do que você deve, tente pagar só as contas fundamentais mesmo no cartão de crédito e o resto você paga no dinheiro pra ter mais controle. Ok? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenha gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo também. Até a próxima. Tchau! Ah, eu tenho uma aluna no meu curso Xoxixa Financeiro que ela vai estar pra ter neném agora. Não sei se eu posso ficar citando nomes, mas parabéns. Espero que o seu neném venha com muita saúde, que você tenha um bom parto. E eu queria dar uma dica para mamães que se você tiver uma boa quantia guardada, eu aconselho você pagar o seu parto, na verdade, pagar todas as despesas da consulta do médico no cartão de crédito. Por que que eu digo isso? O meu parto, ele foi mais ou menos de 500 mil ienes. Total, tá? Sem contar com a ajuda que a gente recebe, tá? O total foi mais ou menos 500 mil. Então, normalmente, a gente pede para que o Hoken pague direto para o hospital para que você pague só a diferença. Mas se você tem esse dinheiro acumulado, pague ele inteiro. Então, paga ele inteiro no cartão de crédito. Então, são 500 mil de pontos, que dá 5 mil ienes. E lógico que daí depois vai voltar para você a ajuda do Hoken, né? Mas aí você vai ganhar 5 mil ienes de pontos. Olha só que legal. Com 5 mil ienes dá para comprar bastante coisa para o seu neném. Então, esse é um conselho que eu dou para as mamães que estão para ter filho e que tem um, lógico, né? Tem que ter um dinheiro guardado para fazer isso. E é isso. Aí, essa minha aluna do curso Xuxixa Financeira, ela pediu para dar essa dica para vocês. E esse é meu presente para vocês de... Como que se diz? De pós-parida.